Música Eduardo, o que que você tá fazendo aí? Vou sair daqui, pô, nem te conheço. Eu não acredito, Eduardo. Poxa, cara, de novo você afundando drogas? O que que você quer da sua vida? Seu pai vai te matar. Vou sair daqui, eu não quero saber de nada. A minha vida acabou. Olha só, Eduardo, já tá de manhã. Você madrugou na rua e eu vou te levar pra tua casa agora. Casa? Que casa? Não tenho casa. Meu pai me expulsou, eu não tenho ninguém. O que? Como assim? O que que aconteceu? A gente brigou por causa da minha namorada. Nossa, que motivo bosta, hein? Uma coisa tão banal e você ir fugindo pra se drogar. O que que você tá fazendo da sua vida, garoto? Renato, a Marcela tá grávida e a gente não vai tirar esse bebê. Meu Deus. Eu não sabia. Me perdoa, eu vou te ajudar, eu tô aqui com você. Sabe, cara, eu não quero passar de pagar o bom no tempo. Calma. Eu amo a Marcela. Você vai ficar bem, as coisas vão se resolver, ok? Calma, calma. Eu vou te levar pra minha casa e você pode ficar lá. A gente liga pra Marcela e vamos os três contar para os pais dela. Você não é o primeiro e nem o último a passar por isso. Vocês se amam, não é? Então vamos, a gente vai resolver essa situação. Essa. Tchau, tchau.